Bom dia pessoal, tudo bem? Então, estamos aí, não filmei ontem, nem de ontem, não coloquei nenhum vídeo aí. Eu estou indo na rodovia aqui, que vai para o Nápoles, na Bahia. Tem umas montanhas aqui legal, uns picos da montanha legal aí. Mas aí na frente, vamos filmar algumas coisas aí para vocês, ok? Não sei se nós vamos poder passar a nova rodovia, porque parece que os índios estão bloqueando a rodovia, né? Mas vamos tentar, parece que desbloqueia, desbloqueia, vamos ver se vai estar desbloqueada a hora que a gente passar, né? Beleza? Dá seu like aí, comente aí nos comentários e vamos que vamos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha aí pessoal, encontramos aí com a barreira dos índios aí que estão fechando a rodovia, né? Agora não sei como é que a gente faz. Porque agora não sei se vai dar para passar, se vão liberar, se não vão, como é que vai ser agora, não sei. Vamos ver o que a gente faz aí, eu vou conversar com alguém aí para ver o que que estão passando aí uns pelos outros aí, vamos ver. E continua parado ainda o trânsito, o Wilson foi lá falar com o pessoal, o caminhoneiro. Não sei, né? Não sei, né? Vamos ver o que ele vai falar depois para vocês. É... Toma um tempinho aqui parado ainda. Enquanto isso, vou mostrar para vocês aqui que ele gosta, né? Que mostra. Lá na frente tem aquele morro lá, aquelas pedras. Tem aqui também. Mas é uma linda, linda, linda cidade. Falou. Aí pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aí, depois eu começo o outro. A BR-101 aqui em Itamarajuna, Bahia, está toda fechada aqui já pelos índios, né? E de vez em quando eles fecham isso aqui e não tem previsão de quando vão liberar aí para a gente. Eu não sei, eu acho também, mesmo que seja índio, deviam de colaborar, já que domingo, terça, vai ter a greve. Domingo já os caminhões iam parar, então parasse tudo domingo, né? Que aí a gente estava sabendo. Mas assim, parar hoje sem... Sem nem avisar ninguém, pois ficou ruim para nós. Como é que nós vai... Vai passar agora? Eu vou encerrando esse vídeo aqui então. Deixe seu like lá, comente lá. E vamos que vamos. E vamos lá, vamos lá. E 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 vamos lá.